Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com uma novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Aqui é mole, trucking, flash. Não estou vendo muito tempo. É um carro muito longo. Flash, flash, flash. Perfeito, peço de bacon. Obrigado. Você pode cair e voo me aqui, lentamente. Eu vou manter em meio e balão. Você pode manter. Ok. Eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar 2 P9 É o mesmo cara do Monstro, é o mesmo cara Eu sou todo o toilet Banana? Eu acho que é fake É certo, é certo Você morreu? Eu tenho banana Ok, eu tenho longa Eu estou na esquerda Um mais longa Um mais longa Um mais longa Um mais longa Default Default, dois defaults Usando uma vez com CT Tetris, um Stairs Sandwich, morto Tetris, um plantar, um tipo Default Default Isso é tão desculpa Isso é tão desculpa Brasileiro joga russiano Não perdemos isso Vamos lá Beleza, Dozia Agora vamos precisar de algo dos meus BR Na verdade Não Não, não Vamos fazer algo mais Apenas brincando Apenas brincando Apenas brincando Apenas brincando Apenas 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 Um 2x Um 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 Estou Um 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 Duas Uma Ele é o mesmo, cara. 1... 5-100. Cuidado. Eu vi ele. Ele está na frente agora. Finalmente algo bom! Finalmente! Meu Deus, Simpo. Tem que me ajudar, meu irmão. Simpo, eu não sei se você está assistindo, meu amigo. Eu não sei se você está assistindo, mas eu vou traduzir para você. Meu primeiro match no Team Liquid. Eu me chamo de Brasileiro. Eu não falo inglês muito bem. E, como os jogadores de futebol, eu gosto de dizer no pitch. Eu vou ouvir o coach. Eu vou ouvir o management. Eu vou jogar o meu melhor jogo. Se você puder dar um acelerador, irá fácil. Se você puder ter o pior jogo em sua carreira. Se você puder ter o melhor jogo em sua carreira. Se você puder ter o melhor jogo em sua carreira. Se você puder ter o melhor jogo em sua carreira. Então, eu precisaria isso aí, Simpo. Eu precisaria isso aí, meu irmão. Espero que ele fique para você. Oh meu Deus. Tem quatro aqui. Dropa no bomb, tem uma biblioteca. Cuidado. Tem um bom. Tem um bom. Oh, não. Tem um bom. Tem um bom. Tem um bom. Boa, caralho! Caralho, o time aqui deu liga, hein, truto. Drop, drop aí. Valeu. Pensei alguém de drop não, né? Acho que vai ser base. Eu vou pular pro L. Ah, não, eu não vou não. Vou ficar bem com você. Eu vou ficar na grade, tá? Baguei meio, estou lá. Na frente aqui, baguei uma. Cuidado. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. Quanto isso, vamos lá. Oh, estoufluindo. Oh, estou ruim. Oh, que ultima! Que ultima! pegou meado mais uma liga Fala da minha um, se você tiver coragem. Não, não, tô safe. Ah, vai esconder, cara, de bang aí. Tô safe. É, não é que ele tava seguindo. Tira o clipe desse, meu. É, é isso, eu confio. Eu não prometo alguma coisa, se me oferecer um gajo à frente, eu vou lá pra lá. Tá base, base meada, base meadaça, vou te mocar curta. Mocar, mocar, mocar. Moquei curta. Peguei um base. Meio CT, rapaziada. Meio CT. Mais um. Fala que acaba com round. Tem uma molotovia daqui a pouco. Tomei. Não, não tá não. Banguei, banguei o parceiro. Não, cadê a bomba? Tô pegando. Foi uma bomba. Foi uma bomba. Tá onde? Ah, tá lá no B o cara. É o Iz, é o Iz. Não, é o Hirai, não é? Foda, cara. É o Iz. Nossa, essa foi... Era a rapa. Fog. Só foi funny. Tá meado, ganho, velho. Trás, né? Foda. De nada, de nada. De nada. De nada, de nada. De nada, tem um bom de pé. De nada. Matei dois. Mais um na cara. Na cara. Olha ali, tira a cara. Tira aí. Mais um... Mais um sombra. É meu, meu, meu. Sombra? Ah, vem na minha, f***. Não esperem pela minha calma. Estão... Olha, estão em cima do Palace. Eu vou molar em cima do Palace depois. É chill. Eu tiro o gajo de lá. Ou isso. Eu achei uma. Eu achei outra. Sandwich, sandwich, sandwich. Morto, 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 morto! Vai no fundo. Vou matar ele, vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar a filha da porta. Vai lá na boca, vai lá na boca. Vai, vai, vai. É chamei, paralho! Vai, porta lá no fundo, porta no fundo. Vai fundo. Manguei que o só foi nós. Tá com o resto. Não, só volta ali. Volta ali. Volta ali. Volta ali. Não vai entrar ali. Não vai. Não vai entrar ali, não vai entrar ali. Branco, o outro é preto. O outro é cinza. O outro é azul. O outro é um rai-rosa. Mas todos são mais rápido que eles. Repararam isso? Aí, raciocinando se ele. Mexi, xuxa. Nossa, morto. Que isso? Alô. Não vai pegar mais. Nossa! 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 Nossa, isso é bom! Eita! Vou pegar pra cima! Vai pegar pra cima! Vai pegar pra cima! Eu bango outra! Não, não, não! Ficou um papo! Eu vou pegar pra cima! Oh meu Deus! Que isso! Se você der, eu sou do round, a gente ganha esse! Overbock! 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 Eu tenho, eu tenho, eu vou pegar! Eu não consigo ver isso! CT! CT! F é morto! CT! CT! Eu vou overbock! Jango! Eu vou pegar pra cima! Jango! Eu vou pegar pra cima! Por que é tão fácil? Eu não entendo! Vamos lá! Obrigado pelo jogo! Rússian! TSC! TSC! Tchau, tchau.